E depois, quando a festa acabar, o que vai ser desta vida? Vai voltar, ao que eu antes de você ter vida, nem melhor, nem pior, porque não pode ser mais gloriosa. E será nesse mundo que vai pedir, que ela faz das paixões em mim crescer. Vai voltar, ao que eu antes de você ter vida, nem melhor, nem pior, nem pior, nem pior, nem pior, nem pior, nem pior, nem pior. E depois, quando a festa acabar, o que vai ser desta vida? E é assim que viveu a coroa e a glória consentida. E depois, quando a festa acabar, o que vai ser desta vida? E depois, quando a festa acabar, o que vai ser desta vida? E depois, quando a festa acabar, o que vai ser desta vida? E depois, quando a festa acabar, o que vai ser desta vida? E depois, quando a festa acabar, o que vai ser desta vida? Bate